Vai cair uma bomba nuclear no mundo, você tá pronto meus amigos, eu sei que eu estou, vambora! Deixa eu me preparar, pera aí que é o ponto mais longe, e é o seguinte, recebi dicas muito sensatas de como finalizar este game, ok? Então a gente vai começar pegando a filhota gorda, é a primeira que a gente precisa, vambora! Eu preciso do kit médico que tá ali, eu preciso da lanterna, mas mais do que isso, eu preciso do rádio, comida e água, tá? Então vamos voltar, peguei a lanterna, peguei o livro de sobrevivência é importante, vou pegar o remédio, ai lotou, a máscara ficou pra trás, não deveria, ok, vambora, larga tudo aqui, eu preciso do rádio, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de 60 Seconds, eu preciso do guia de sobrevivência, é importantíssimo, ele é um item muito forte, sim, então recebi muitas dicas, muitas dicas mesmo, que vão me ajudar a finalizar este game muito louco, E ferrou, ferrou, eu acho que não vai dar, porque eu não faço ideia de onde tá o rádio, não faço... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, achei, beleza, vocês dois, ok, eu preciso de vocês dois, preciso do baralho, 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 baralho Ah, agora que eu pensei que eu não peguei, cara, eu não peguei suprimentos, velho, não peguei comida e água Ele pegou o baralho, ai, ok, fiz o que dava para fazer, a gente pegou o rádio e o livro de sobrevivência, Ok, peguei os itens mais importantes Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Six Seconds Two Não, Six Seconds, né Que é um jogo onde tá caindo uma bomba nuclear A gente tem 60 segundos pra lutear a nossa casa Tudo que a gente conseguir pegar a gente tem que trazer Pra esse buraco e sobreviver Fudeu, eu não peguei água Tá Vê algumas dicas de como sobreviver Tem algumas dicas interessantes Eu não peguei água Peguei a munição e não peguei o rifle Tá, vamos lá que dá É o seguinte, eu preciso sobreviver 40 dias Eu preciso ficar muito atento ao rádio A partir desse dia 40 Beleza, a gente já guardado o mapa aqui embaixo Ajudou bastante E vamos lá A princípio a gente vai segurar o máximo que der de água Ai meu Deus Tá, a gente vai ter que mandar alguém Vai ser sempre o time Tá, então vambora Então, mano, espero que vocês gostem Se vocês quiserem, deixe o like Tem muita variável pra fazer nesse game E isso é muito legal A Mergen tá bem O time tá corajoso Dolores está ok E eu vou ter que levar até A gente não vai fazer nada Tá na hora de mandar alguém pra uma expedição Não temos Não temos a máscara E aquilo ali seria bom pra pegar mantimentos Ok Meu Deus, eu esqueci da máscara A máscara tava no último negócio Vou mandar o time Dane-se Então vambora Todo mundo precisa de água Opa, todos precisam de água Mergen também Ela tem alguma sobrando O time prefere suco de maçã Mas é melhor dar água pra ele agora Então eles têm que beber as vezes Tá, eles querem umas gotinhas d'água Eu vou fazer o seguinte Esse é o dia 3 Dá pra segurar mais um dia sem água, pessoal Então vamos mandar o time O que que eu vou mandar ele? Eu vou mandar ele com as munições Por quê? Porque aí ele dá a munição pro bandido O bandido mata ele Vai ser isso mesmo A primeira expedição normalmente não é muito perigosa Já é o dia 4 A opção de água agora Não Eu não tenho muita opção Vou ter que dar água pra todo mundo Inclusive para a filhota gordete Beleza Eles querem usar o rádio Eu não vou usar o rádio ainda Porque os militares Essas dicas foram boas Aliás, muito obrigado Vocês sempre comentam nos vídeos Sempre mandam dicas Essa dica é muito boa Eu preciso lá por volta do dia 40 Começar a escutar o rádio A galera tá cansada mesmo Tá judiada Hora de racionar os mantimentos Não tem por que beber água Não somos grandes fãs do cheiro Esquisito em nosso abrigo Mas quando sentimos cheiros de queimado Percebemos logo quanto preferimos Cheirar anterior de nada Se tá queimando Fogo Temos que apagá-lo rápido E salvar nossos mantimentos Não temos tempo de salvar tudo O que vamos salvar? O Todo mundo fala Ah, o manual O manual Isso aqui é outra dica importante Olha, eu tô muito profissional Por que eu vou salvar o manual? Porque com o manual Eu posso consertar o rádio Tá? Então o rádio vai quebrar Mas o manual dos escoteiros Dá pra consertar o rádio Não tem problema E perdemos o kit médico também Ah, dia 6 Tá todo mundo na mesma A gente pode esperar Até o dia 8 Pra dar água pra eles E o time não tá dando sinal de volta ainda Mas eu acredito A gente com o manual A gente vai conseguir arrumar o rádio A radiação começou a aumentar A dieta de Mary Ai, mano Eles tem que comer Não, dá pra levar até mais ou menos dia 8 Dolores quer um pouco de água Tá, então dá pra segurar mais um dia Sem comida e sem água Pra todo mundo O problema é simples Não tomarmos bem Vamos passar mal Muito mal O fedor aqui embaixo Suportável Não parece que a situação vai melhorar Que tal Que tal fazermos algo Pra sair dessa Não tem o que fazer Segura Dia 8 Agora eles precisam Oficialmente Caralho A galera já está podre Mary Jane está com muita fome Mary Jane não para de desmaiar Precisamos achar água Pra lá beber rápido Mary Jane encontrou uma doença Faz tempo que Dolores não come Dolores não sobrevive mais sem água Ted está com fome Ted parece que está com o pé na cova Ted foi infectado por algo Ok Então esse é um momento importante Todo mundo vai beber água E tomar uma sopinha Garoto Se você não voltar com água Fudeu Quando tivermos comida e água Podemos ficar escondidos aqui Mas já teremos que sair Vamos lá O rádio está quebrado Não está me dando a alternativa De arrumar o rádio com o manual Daqui a pouco eu sei que vai aparecer Essa alternativa Tá Ah, todo dia tem uma dica No manual também Só ver que o rádio está quebrado Ah, meu Deus A dieta de Mary Jane Podia incluir um pouco de comida O pessoal está com fome Mas eu já alimentei eles ontem Dá para alimentar Todo mundo de novo Porque Ah, ok O pessoal quer bolo Mano, essa parte daqui Ou vai dar muito certo Ou vai dar muito errado O time voltou Ele precisa ter trazido água Ele não trouxe água Ele trouxe mais comida Ferrou O time voltou ileso E está conosco outra vez Ok Ah, ele trouxe Duas latas de sopa Um rifle O rádio E um kit médico O time está faminto E muito cansado Ted está bem Ninguém está com sede Então Ferrou Eu vou perder Porque eu não tenho água Todo mundo está zoado Ninguém consegue sair O pessoal precisa de uma distração Eles estão ficando malucos Mas eu acho que não vai rolar Eles precisavam ou de um baralho Ou de um Hum Rolou um espirrinho ali Já era, mano Dolores está louca O pessoal está maluco Dolores está maluca O pessoal está sem água O time precisa comer Todo mundo quer água Só o time precisa comer Ted está com muita sede Então tem que ser assim Poxer E poxer E aí a gordinha Não vai beber água Não dá um rola a expedição Tá Eles estão brincando de teatro Deu muito errado essa, mano Porque eu realmente Tinha esperança de me salvar Então nossos objetivos são Chegar no dia 40 Está com o rádio funcionando Está Mary Jane Não para de desmaiar Precisamos achar água Para beber O time está faminto E precisa de água Mas está correndo bem para Ted Sem nenhum problema Então Não tem água Sabemos muito pouco O que está acontecendo lá fora Vamos ouvir o rádio Porque vai que eu tenho Alguma chance de me salvar Eu acho que a amiguinha gordinha Ali vai morrer Ela ainda está viva Por muito pouco Conseguimos captar um sinal Boas notícias A contaminação lá fora Quase acabou Agora será bem mais seguro Caminhar Mary Jane não para de desmaiar O time está muito mal Temos que dar água Para ele agora Não podemos ficar de braços cruzados Não tem água Pessoal Não adianta pedir água Eu vou alimentar todo mundo Porque sopa está sobrando Mas água acabou mesmo Temos alguém morto Eu acho Ela ficou furiosa E foi para a terra de ninguém Gritando que nós iríamos Nos arrepender E queria arranjar água Custa o que custar Estamos apavorados É perigoso sair por aí O telefone estava tocando Mas ninguém quis arriscar O time está muito mal Ele precisa de água E todo mundo precisa de água Mas não tem água para ninguém Então a gente vai só segurar mesmo Nossa cidade era um lugar muito especial E amistoso antes da explosão Sempre nos lembramos Por exemplo do velho Jim Que às vezes passava Ele está vivo E continua sem teto Algumas horas Ele está batendo a porta Do nosso abrigo Faz algumas horas Perguntando se queremos Comprar uma pedra A gente quer comprar essa pedra Só para agradar o cara Dia 15 O moleque saiu fora também Ficou maluco O time ficou louco de sede Abriu o alçapão E fugiu correndo Duvido que ele volte Abrimos a porta Saudamos o velho O velho foi embora Não podemos queixar É mesmo uma boa pedra Ele falou também Que ela traria sorte Ok A gente já passou Por essa da pedra Dolores não consegue mais Beber sem água Ted parece estar Com o pé na cova Não tem água Até tem remédio Mas não adianta Não tem o que fazer Eu vou mandar O radinho aqui de novo Mas oficialmente Deu muito errado É um sinal Que sinal é esse? O governo continua firme Não deram um dia Mas não vão deixar Muito tempo esperando Dolores não consegue mais sobreviver Ted parece estar Com o pé na cova Qual a dica do dia? Não tem dica do dia Vamos dar sopa Para todo mundo Hoje durante o café da mer Levamos um susto Quando o mapa Escorregou da parede Verificamos os pregos Que seguravam E eles estavam no lugar Poderia ser um fantasma Talvez deveria fazer exorcismo Aparentemente tem um cofre Atrás do mapa Será que tem algum Com um tesouro Devemos abri-lo? Sim, tem um cofre Atrás do nosso mapa A gente vai abrir E o que tem É o nosso fim Porque os dois Estão morrendo de sede Foi um Desastre Nossa Foi um horror Foi a minha pior partida Nessa bagaça Eles acharam uma máscara de gás Que teria sido Um pouco de água Poderia ter evitado o que aconteceu Mas é o fim Né meus queridos Realmente Morremos de sede Foi triste Foi cruel E foi rápido Se você quer mais 60 seconds Deixe seu like É amigos Foi complicado Mas se você gostou Eu taco dentro desse like Esse ficou mais curto O primeiro vídeo ficou muito longo Então tá bom Gente Beijinho É nóis Tchau 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 Tchau